Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. No Pará, mais de 10% das crianças e adolescentes são vítimas de trabalho infantil. Professores indígenas participam de qualificação no Xingu. O projeto Choro do Pará está com inscrições abertas. Um gesto de solidariedade e consciência ambiental pode ajudar pessoas com deficiência. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o controle da leptospirose aqui em Belém. Hoje é quinta-feira, 5 de março, o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre direito de crianças e adolescentes. Um estudo realizado pelo DIESE que envolve crianças e adolescentes de 5 a 17 anos aqui no Pará aponta que mais de 10% são vítimas de trabalho infantil. De acordo com a pesquisa realizada pelo DIESE em todo o país, a população entre 5 e 17 anos é superior a 42 milhões de crianças e adolescentes. Desse total, 8% estão trabalhando. São 3 milhões, 188 mil crianças e adolescentes no Brasil que trocam a educação pelo trabalho precoce. Mas também deve-se observar que desses 3 milhões, 188 mil, 2 milhões e meio de adolescentes a partir dos 14 anos até os 17 anos de idade. Ou seja, são adolescentes que pela Constituição brasileira deveriam estar recebendo educação e formação profissional através dos programas de aprendizagem. É muito importante que os governos federal, estadual e municipais prestem atenção a essa necessidade de assegurar atividades de aprendizagem a adolescentes a partir dos 14 anos de idade como uma etapa complementar à sua educação. Na região norte, residem mais de 4 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos. Desse total, 9,65% estão trabalhando, sendo 4,95% de 5 a 9 anos, 35,39% de 10 a 14 anos e 59,66% de 15 a 17 anos. Em toda a região norte, crianças com idade entre 5 e 14 anos estão ocupadas e somam 173.685, que correspondem a mais de 19% do total de crianças da mesma faixa etária que estão ocupadas em todo o Brasil. A sociedade precisa se engajar, se mobilizar, precisa se comprometer com o objetivo do combate ao trabalho infantil, precisa denunciar as situações de exploração do trabalho infantil, seja denunciando a fiscalização do trabalho, ao Ministério Público e mesmo aos tribunais do trabalho, aos tribunais de justiça, levar a sua denúncia e colaborar efetivamente para que essa situação termine. No Pará, a população de 5 a 17 anos de idade soma 2,089,087 pessoas, sendo que mais de 200 mil estão ocupadas. Mais de 12 mil crianças com idade entre 5 e 9 anos trabalham, o que representa 60% da faixa etária em toda a região norte. Com idade entre 10 e 14 anos, são 81.781 crianças e adolescentes, cerca de 53% em relação a todas as crianças e adolescentes com a mesma faixa etária na região. Os adolescentes entre 15 e 17 anos, que são vítimas do trabalho infantil no Pará, somam 128.166 pessoas, o equivalente a 49,9% de todos os adolescentes com a mesma idade no norte. Os dados são aproximados, pois há uma forma de trabalho infantil que pouco se vê. É o trabalho doméstico, que explora crianças e adolescentes em todo o estado do Pará. O trabalho infantil doméstico é uma das piores formas de trabalho infantil. Não é admissível, ninguém está fazendo bem se traz uma criança do interior para ficar na sua casa e exercer tarefas domésticas. As crianças e adolescentes têm direito a estudar e, a partir dos 14 anos, receber uma formação profissional numa instituição especializada. Os números assustam, mas também dão coragem para que uma série de ações aconteçam a fim de erradicar o trabalho infantil. Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado a juíza Zuila Dutra, ela que é juíza da 5ª Vara do Trabalho de Belém e também membro da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho. Doutora, muito obrigada por conversar conosco. O tribunal atua muito de forma preventiva com relação ao trabalho infantil. Na verdade, o Tribunal Superior do Trabalho criou uma comissão nacional no ano de 2012 com o objetivo de contribuir, dentro da sua responsabilidade social, contribuir com a erradicação do trabalho infantil, já que o Brasil assumiu um compromisso com a comunidade internacional, com a OIT, de erradicar o trabalho infantil até 2020. E no ano de 2014, no ano passado, todos os 24 tribunais regionais do trabalho criaram a sua comissão localizada. Esta comissão, ela promove ações concretas dentro da área de jurisdição do tribunal, que no nosso caso, engloba os estados do Pará e do Amapá. Agora o Brasil tem como meta erradicar as piores formas de trabalho infantil até 2016 e até 2020, toda e qualquer forma. Que tipo de ações estão sendo desenvolvidas nesse sentido, doutora? Ações de conscientização, porque a sociedade, grande parte, ainda aceita o trabalho infantil como algo natural, como algo que ajuda na formação da criança. Muitos dizem que é melhor trabalhar do que ficar na rua, é melhor trabalhar do que estar roubando. Na verdade, o trabalho não é alternativa para esses ilícitos. A alternativa é a convivência com a família, é o estar na escola de qualidade e de preferência em tempo integral, é o brincar com outras crianças, é a vivência do lúdico. São essas coisas que vão contribuir para a formação da personalidade da criança, para a formação do ser humano para conviver em sociedade. Por exemplo, nós estamos com um programa de profissionalização do adolescente, que é colocar o adolescente em escola de aprendizagem. No nosso programa, nós já selecionamos 50 adolescentes, 25 já iniciaram esse treinamento, para que ele seja profissionalizado, isso é um direito do adolescente, a profissionalização dentro da lei da aprendizagem. Nós estamos também, ainda no âmbito regional, promovendo uma pesquisa para conhecer o trabalho infantil no olhar das crianças e dos adolescentes. Agora o Tribunal do Trabalho atua, a Justiça do Trabalho atua de forma preventiva. Eu tenho aqui em mãos alguns panfletos que vocês distribuem, que falam sobre o trabalho doméstico, que infelizmente é uma realidade muito presente no Estado do Pará. Falam sobre as perguntas mais frequentes acerca do trabalho, mas também vocês atuam com parcerias, de modo a englobar, de modo a que todo mundo possa acrescentar e possa somar nessa luta. Sim. Por que nós optamos por trabalhar com parcerias? Porque cada órgão, cada instituição, cada pessoa que já trabalha, que já abraçou essa causa, ela tem os seus limites. Então, a gente tem um provérbio até que diz, a união faz a força, não é? É um provérbio que vem dos nossos ancestrais, tudo. E, realmente, se nós unirmos todas essas forças, o nosso universo de atuação será amplificado. Então, por isso nós optamos por fazer parcerias, porque a gente se fortalece mais ainda. Doutora, muito obrigada por suas informações. É importante, então, fazer valer o direito das crianças e dos adolescentes e erradicar esse mal, como a doutora acabou de falar para a gente. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. O Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Belém realiza hoje uma operação de fiscalização de pontos de venda de açaí no distrito de Coraci. São verificadas as condições de higiene dos locais e possíveis fraudes na comercialização do produto. Em caso de irregularidades, o espaço será interditado pela Vigilância Sanitária. Na manhã de hoje, os radares da Avenida Almirante Barroso passam por testes do Inmetro. Para diminuir o transtorno, os equipamentos que funcionam com laser foram transferidos temporariamente para a Avenida João Paulo II, onde os testes foram feitos. Após a aferição, um laudo é emitido e os aparelhos são lacrados e devolvidos aos pontos de origem na Avenida Almirante Barroso. Quem se desloca diariamente para o centro de Belém deve ficar atento. A Avenida Almirante Tamandaré continua com um trecho interditado. O trecho interditado entre as Avenidas 16 de Novembro e Travessa São Pedro. O local está recebendo obras de drenagem para que sejam eliminados os pontos que causam alagamento na área devido ao período de chuvas. O trânsito na pista esquerda da Avenida Tamandaré permanecerá bloqueado no trecho até a conclusão da obra. Os ônibus que trafegam pela Travessa Padre Eutique ou em direção à Travessa São Pedro deverão continuar pela Rua João Diogo até a 16 de Novembro e depois seguir pela pista direita da Tamandaré. Agentes da Superintendência de Mobilidade Urbana estão no local orientando os condutores. A circulação de veículos no local será liberada nesta sexta-feira. A previsão de conclusão da obra é de 10 dias. Durante o período chuvoso aumentam os riscos de doenças. Os frequentes alagamentos trazem perigos e é preciso ficar atento para algumas delas como a leptospirose, por exemplo. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Nós estamos recebendo hoje aqui o Jorge Silva que é coordenador do Programa de Controle da Leptospirose aqui da Secretaria Municipal de Saúde de Belém. Muito obrigada pela sua presença aqui. Nesse período de alagamentos aumenta realmente o risco dessa doença? Como é que as pessoas devem fazer para se prevenir? Sendo a leptospirose uma doença que necessita do ambiente hídrico, as pessoas devem evitar o máximo a exposição a alagamentos, principalmente a alagamentos oriundos, vindos de esgotos, certo? Aonde a probabilidade da leptospira vir à tona aumenta, certo? No caso, se você tiver que atravessar um canto de rua onde haja aquela água parada e o esgoto está perto, ande dois portes, três portes para atravessar no seco, porque a exposição do seu pé e se o pé tiver um ferimento qualquer aumenta o risco da transmissão da doença. E o que essa doença pode causar para a pessoa, para o ser humano? Bem, a leptospira é uma bactéria que tem uma atração muito grande pelo parenquema renal, ou seja, ela tem uma atração pelo nosso sistema urinário. Então, a bactéria, ao entrar no corpo do ser humano e de alguns outros mamíferos, ela inicialmente promove todo aquele quadro de infecção, febre, dor no corpo, dor de cabeça. Com o passar dos dias onde não há busca por esse tratamento, ela pode evoluir para um problema renal agudo, ou seja, a pessoa pode começar a ter uma urina escura, o aparecimento da cor amarelada na pele, e aí o quadro começa a se tornar um pouquinho mais complicado. Então, é muito importante que a pessoa que teve contato com águas oriundas de esgoto, ou ainda teve contato com ambientes onde há proliferação de roedores dos ratos, fezes, urina de rato, ao chegar nesse médico sentindo algum sintoma, dor no corpo, febre, chegar ao médico, citar o médico que pode ter entrado em contato com dejetos de rato, para que esse médico possa suspeitar de uma contaminação pela leptospirose. E a doença é tratável? Ela é tratável, ela é tratável. Existe tratamento com antibióticos e quanto mais cedo o diagnóstico, mais cedo é a recuperação do paciente. Muitas das vezes a recuperação se torna um pouco difícil, porque esse paciente começa a fazer uma automedicação em casa, começa a tomar analgésicos, antitérmicos, já deixa para procurar o profissional, quando se está instalada a doença nos rins, aí se torna mais complicado. Agora, na Secretaria de Saúde do município de Belém, existe algum tipo de programa específico para o tratamento dessa doença? A pessoa pode procurar a secretaria? Como é que faz? A leptospirose, na verdade, existe o controle anual dela. Não só agora na época sazonal, na época de maior incidência, que é na época das chuvas. Nós fazemos esse controle anualmente, através de denúncias da população em áreas onde possa estar havendo, entenda, áreas onde possa estar havendo proliferação de ratos. Não é que dentro da casa do munícipe, se houver problema de roedor, nós não vamos desratizar dentro daquela casa, nós vamos desratizar a área onde essa casa está tendo aquela proliferação. Até porque o rato que come no seu quintal, come lá na frente também. Então, não adianta eu só desratizar aquele ambiente. Eu tenho que desratizar toda uma área, 50 metros em cada direção. Então, nós temos também a desratização de feiras e mercados, que acontece junto com uma parceria SECOM e CESAM. Nós temos a área de desratização de feiras, logradouros públicos em torno dos nossos rios. Essa semana foi novamente feito o Ver o Peso e toda aquela área circunvizinha. Então, o programa de combate, ele continua. Só que no segundo semestre, devido à baixa das chuvas, os casos tendem a diminuir um pouco, mas não é que desapareça, eles tendem a diminuir. Eles podem continuar aparecendo, mas a tendência é diminuir um pouquinho. E o programa continua o ano todo. Agora, o munícipe que estiver achando que na sua área existe uma quantidade excessiva, pode ligar para o centro de controle de zoonoses, é feita uma ficha de vistoria, a equipe vai fazer a vistoria, vai ver a problemática do local. Às vezes, está envolvido terrenos baldios, lixo a céu aberto. Então, tudo isso nós temos que colocar num relatóriozinho. E há necessidade de acionar outras secretarias. Outras secretarias, porque não adianta só você colocar o veneno e esperar que aquele rato vá se utilizar daquele veneno, se existem outras fontes alternativas de alimento para o roedor. Você atende essas outras fontes, ele jamais vai procurar o veneno. E a colocação do veneno não pode ser a esmo. Existem alguns critérios para a colocação desse raticida, para que haja realmente uma vitória nessa batalha contra o roedor. E a educação da população é importante nesse sentido? Esse aí realmente é o fator primordial, porque sem mudança de consciência, a gente não consegue vencer. Por quê? A leptospirose, eu sempre falo que é uma doença de cunho social. Nós temos alguns hábitos muito arraigados. Por exemplo, eu sempre costumo dizer que o lixo é nosso. O lixo só passa a ser da secretaria de saneamento quando o coletor coloca a mão naquele lixo e coloca dentro do carro. Enquanto não houver esse ato do coletor colocar no carro, o lixo é meu. Fui eu que consumi a banana, fui eu que consumi o mamão, fui eu que consumi aquela verdura e deixei seus restos. Então, é meu dever ainda fazer o acondicionamento correto para que esse lixo não acabe na rua, servindo de fonte de alternativa para os roedores. Porque é esse lixo que faz o aumento da população de ratos. E eu posso falar aqui brevemente, que uma rata muito bem alimentada, ela consegue criar os seus 13 filhotes. 13. E que no período de gestação de 18 a 20 dias, ela está parindo mais 13. E que no momento que ela concebe o último, que ela pare o último, ela está tendo uma nova cruza e para daqui a 18 dias está tendo mais ratinho. Então, é alguma coisa que cresce em PG. E quanto mais alimento essa fêmea encontrar na sua área, mais filhotes crescerão, mais ratos nós teremos. A diminuição do alimento no ambiente vai diminuir também a quantidade de filhotes criados, porque o rato faz canibalismo nas suas crias, quando existe uma quantidade de alimento suficiente para alimentá-los. Então, ele canibaliza os animais mais novos, mais fracos, para que o resto da colônia consiga viver. Então, isso a gente chama de controle biológico. Então, quando você diminui esse fornecimento de alimento, você está quebrando a cadeia alimentar do animal e, com isso, fazendo com que ele procure fontes de alimentos alternativas. Aí que entra o nosso veneno. Vocês estão entendendo? Está certo. Muito obrigada pela sua participação aqui. Nada, que é isso. Fica então a dica dos cuidados, que são necessários para evitar e prevenir a contaminação pela leptospirose. Se você quiser sugerir temas aqui para as nossas entrevistas, você já sabe que o número é o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Jorge. Neste sábado, a ilha de Mosqueiro receberá ações envolvendo serviços como a emissão do cartão passe-fácil e de carteira de trabalho, a partir das 8 da manhã, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Lauro Chaves, localizada na estrada que leva para a Praia da Baía do Sol. Também haverá serviços de orientação a taxistas e mototaxistas. Mesmo com as fortes chuvas na região amazônica, os satélites conseguiram detectar o aumento do desmatamento, principalmente no estado do Mato Grosso e no Pará. De acordo com, aliás, de agosto de 2014 a janeiro de 2015, as áreas degradadas aqui no Pará somam 427 quilômetros quadrados, de acordo com o Imazon. O aumento foi de quase 170% em relação a janeiro de 2014, quando foram detectados 107 quilômetros quadrados de áreas desmatadas. No Pará estão 20% das áreas degradadas. O Mato Grosso lidera o ranking com 75% do desmatamento na Amazônia Legal. Os números são do Instituto do Homem Meio Ambiente da Amazônia, o Imazon. Também chama muito a atenção o desmatamento acumulado nos seis primeiros meses do nosso calendário atual, de janeiro até de agosto de 2014 a janeiro de 2015, que já somam 1.660 quilômetros quadrados. Um aumento de 213% em relação ao mesmo período do ano passado, de agosto de 2013 a janeiro de 2014, quando foram detectados 513 quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia Legal. Em janeiro, mais de 50% da área florestal da Amazônia estava coberta por nuvens. A dificuldade de detecção do desmatamento foi maior no Amapá, no Acre e em Roraima. Mesmo assim, se identificou que as áreas degradadas somaram 389 quilômetros quadrados em janeiro de 2015, um aumento de 1.116% em relação a janeiro de 2014. 80% do desmatamento de janeiro foi detectado em propriedades privadas, o que se justifica principalmente pelo aumento da produção agrícola no estado do Mato Grosso, que tem como principal atividade econômica a produção agrícola, principalmente da soja e do milho. As principais áreas que alavancaram o desmatamento na Amazônia Legal foram nos estados do Mato Grosso, que respondeu por 75% do desmatamento na Amazônia Legal, seguido do Pará com 20%. No estado do Pará, os municípios de Altamira e Rondônia do Pará responderam por mais de 50% do desmatamento aqui no estado. Em regiões como Mato Grosso, BR-163, sul do Amazonas, que esse mês está bastante comprometido pelas nuvens, historicamente são as regiões onde a gente detecta mais desmatamento e degradação florestal na Amazônia. No Pará, os especialistas acreditam que as obras de infraestrutura e a construção de usinas hidrelétricas vêm contribuindo para a especulação das terras públicas e a derrubada da floresta. O desmatamento vem sendo alavancado, sobretudo, ultimamente, pelos grandes projetos hidrelétricos na nossa Amazônia, principalmente na região da Bacia do Tapajós, pela apazimentação de rodovias, como a BR-163, outras obras de infraestrutura, e até a expansão da fronteira agrícola para a atividade agropecuária, para a plantação de grãos, mineração. Então, são vários fatores que a gente pode estar, que tem causado, que tem alavancado o desmatamento na nossa região. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã aqui na Amazônia. Em Belém, o início do final de semana deverá ser encoberto e com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 32 graus. No sudeste paraense, no município de Paragominas, o dia será parcialmente nublado e com chuviscos pela parte da noite. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima não passa de 28 graus. Em Giparaná, no estado de Rondônia, o tempo também será chuvoso e com ventos fortes. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 30 graus. Uma carga ilegal de 21 metros cúbicos de madeira serrada foi apreendida na madrugada desta quarta-feira em Dom Eliseu, no nordeste do Pará. E de acordo com a PRF, o flagrante ocorreu durante uma fiscalização de rotina. O condutor do caminhão foi detido e liberado após assinar um termo de ocorrência. O veículo e a carga de madeira ficaram retidos no posto da PRF em Dom Eliseu. Um incêndio no ramal da Trindade, no município de Vitória do Xingu, levou uma tarde inteira para ser controlado. Próximo ao local, havia uma plantação de eucalipto e um depósito com material inflamável. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. Mais uma vez, o corpo de bombeiros atende a um caso de incêndio. Desta vez, aqui, nas proximidades do ramal da Trindade. O maior cuidado deles é que o fogo não chegue ali ao fundo, onde existe uma plantação de eucalipto. E a maior dificuldade dos bombeiros é o vento que está alastrando o fogo. No momento, está tendo um vento forte, e esse vento forte está atrapalhando um pouco o trabalho do corpo de bombeiro, porque ele está fazendo o fogo se propagar um pouco mais, mais rápido. Tem uma plantação de eucalipto que está preocupada, inclusive tem um depósito às proximidades que contém amônia. É uma outra preocupação, porque esse fogo não pode chegar às proximidades desse depósito, de jeito nenhum. Se chegar próximo ao depósito, o que poderia acontecer? Bom, dependendo da quantidade de amônia que está estocada, pode haver uma explosão. O fogo tomou conta de uma grande extensão, transformando a paisagem em uma nuvem de cinzas. A proprietária do local não disse como o incêndio teria começado, mas foi ela que acionou o nono GBM para a situação. E desde três da tarde, os bombeiros trabalharam, finalizando o serviço lá pelas seis horas. E mais uma vez, eles falaram da importância de se fazer o acero. Nós recomendamos que as pessoas, quando forem, no caso, efetuar um fogo, elas tenham as precauções de fazer o acero e que haja um controle. Justamente através do acero vai haver um controle do foco do fogo. E você acompanha ainda nesta edição, professores indígenas participam de qualificação no Xingu. O projeto Choro do Pará está com inscrições abertas. Um gesto de solidariedade e consciência ambiental pode ajudar pessoas com deficiência. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de educação. Professores indígenas do Xingu participam de cursos de qualificação na área de pesquisa. A atividade faz parte do Plano Básico Ambiental Indígena. Durante seis dias, vários cursos de qualificação na área da pesquisa foram ministrados por professores da CEMED para os professores indígenas de nove etnias do médio Rio Xingu, que compreende a aldeia de Altamira, Vitória do Xingu e de senador José Porfírio, com o objetivo de levar a eles a aplicação da pesquisa no ensino. Esse curso é uma formação continuada para o professor que quer ser professor pesquisador. E aí eles vieram fazer essa formação e está passando, repassando esses conhecimentos para a comunidade deles, para os alunos deles. Um dos professores do curso, o professor Juvencio da tribo Baniwa, falou sobre sua experiência de ensino com pesquisa em sua região, que acontece há 15 anos com o método que aqui foi apresentado. A proposta aqui é compartilhar com eles um pouco essa experiência que a gente tem vivido, que tem dado certo na nossa região e durante essa semana a gente trabalhou basicamente passos que devem ser seguidos no momento de formular pesquisa para ser desenvolvido com os estudantes na escola. O material, que em parte foi elaborado pela própria tribo Baniwa, ganha singularidade nas mãos dos professores indígenas, pois ali encontra-se a marca da cultura deles. São vários temas, da cultura, da língua, de tradição, de costume e de tudo, né? Que sejam, essas propostas passam a fazer parte de registro como um contexto muito amplo, assim, da valorização de conhecimento e que todos esses conhecimentos passam também a ser escolarizados, juntando com todos os conhecimentos do currículo nacional também. Para quem está aprendendo a nova metodologia, levá-la para a sala de aula vai ser difícil, porém, este é um desafio que eles esperam superar para poder passar o conhecimento para frente. Para a gente que já tem, já é professor, já é, já acham um pouco difícil, mas a gente tem que os alunos, né? Então, a gente tem que aplicar isso com um pouco de cuidado, porque fazer da metodologia que eles aprendam. Mas a gente vai aplicar no modo que eles possam aprender, sem prejudicar os alunos. Ainda em Altamira, alunos da Universidade do Estado do Pará protestaram por melhores condições na estrutura da universidade e reivindicaram a contratação de professores. As salas da UEPA Altamira estavam vazias. Nas cadeiras, apenas o material escolar dos universitários, que saíram das salas e foram ocupar a Avenida Bom Jesus, em frente à universidade, para protestar. O ato é para dar publicidade a esse problema que há cerca de três anos ele vem se agravando. A instituição hoje, ela não consegue cumprir com aquilo que é o mínimo dentro de uma instituição de ensino, que é dar aula, sem contar as outras situações que conferem a infraestrutura. Mas isso é uma outra situação. E só há dois responsáveis por isso, basicamente dois. A gestão superior, cheia de burocracias, para liberar uma diária, depois de tempos que o professor veio dar aula. E o outro grande responsável é em si o governo do Estado. Dessa política de cortar gastos, dessa política de vir e estar retirando recursos da instituição, o qual são importantíssimos para manter a estrutura, manter a estrutura atual da universidade. Durante o protesto, os alunos liberavam o trânsito de 5 em 5 minutos e explicavam aos condutores o motivo da manifestação. Há mais de 10 anos em Altamira, a Universidade Estadual oferta cursos nas áreas de Matemática, Educação Física, Ciências Naturais e Engenharia Ambiental. Atende cerca de 500 alunos. A falta de professor em matérias específicas tem prejudicado os acadêmicos. Os cursos que tem aqui no campus, a gente não tem professor, está faltando professor. O curso de Engenharia Ambiental, por exemplo, vem de três a quatro disciplinas desde 2013, 2014. Então isso vai atrasar a formação desses estudantes. A gente está no quinto ano, sou da turma 2011, estamos no quinto ano. Nesse momento estamos sem professor, sem aula e sem expectativa de ter aula também. E aí os outros cursos, a gente sofre com falta de estrutura, como ônibus, por exemplo, para fazer aula de campo, sei lá, no quartel, para ir no Rio, fazer visita técnica. A gente não tem isso. Os alunos têm que pagar essas visitas técnicas. Não tem livro na biblioteca, tem poucos livros, então não tem livro suficiente para isso. Não tem estrutura para o curso de Educação Física, por exemplo, para eles fazerem atletismo. Não tem laboratório para o curso de Engenharia Ambiental, não tem laboratório para o curso de Matemática, Ciências Naturais, então falta muita coisa. Os professores não têm, não têm laboratório, não têm nenhuma assistência, não têm recurso, não têm nada. A gente vive aqui, toda a vida que a gente quer alguma coisa diferente, alguma coisa que é para ter, que está na emenda do curso, nós não temos o básico, nós não temos nenhum professor fixo aqui em Altamira. Os professores, a gente não tem orientador para o nosso TCC, a gente se forma esse ano, bom, pelo menos era para se formar esse ano, Os alunos reclamam ainda da falta de estrutura da universidade, as salas precisam de reforma, a climatização por aqui funciona de forma deficitária. Os alunos afirmam que já recorreram até ao judiciário, na tentativa de resolver uns vários problemas na universidade. Esse ato que a gente está fazendo hoje, é a nossa última opção, porque a gente já entrou no Ministério Público Federal, Estadual, Defensoria Pública Estadual, então essa é a última opção, não é porque a gente gosta, a gente é estudante, gosta de ocupar a rua, ficar aqui, ficar sem aula, é porque é necessidade. O governo do estado tem que ter noção, que todo estado está deficitário de educação, tem que se tornar prioridade de educação. Porque só a partir do momento que a educação se tornar prioridade, é que os outros segmentos serão valorizados. Técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuária e de Pesca reuniram-se hoje pela manhã com representantes de outros órgãos para definir as medidas adotadas para assegurar o abastecimento e o equilíbrio de preços do pescado na Semana Santa. As feiras do pescado vão acontecer nos dias 1º e 2º de abril. O estado vai editar portaria, proibindo a saída de peixe capturado no Pará durante os dias. anteriores ao feriado. A novidade este ano é a possibilidade de os supermercados da capital também reduzir os preços de venda durante os dois dias em que haverá a Feira do Pescado em Belém. O acordo está sendo negociado. O projeto Choro do Pará recebe inscrições para quatro oficinas de música em Belém. São ofertadas aulas de cavaquinho, violão, percussão e outros instrumentos. O curso é gratuito. Carolina Guimarães tem mais informações. No ano que vem, o projeto Choro do Pará completará 10 anos de história e já formou muitos grupos regionais ao longo desse tempo. E agora, novas aulas começarão a partir do dia 6 de março. Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado o Paulo Moura, que é coordenador desse projeto. Paulo, muito obrigada por conversar conosco. As aulas já iniciam nesta semana e é para quem já tem esse conhecimento de música. Ok, obrigado. Sim, a gente está retornando agora com as aulas, agora dia 6, sexta-feira, a partir das 16 horas. As aulas acontecem sempre às sextas e sábado, de 16 às 19. Agora o grupo já formou Charmes do Choro, que já participou com a gente aqui na TV Nazaré, também no nosso bate-papo musical. São grupos que são bem estudados, são bem elaborados e que já participaram de vários festivais. Qual a importância do projeto para o estado do Pará, para a região? Bem, esse é um projeto único aqui na nossa região, mesmo porque a esses moldes só existe a escola portátil no Rio de Janeiro. Sendo que aqui esse projeto é gratuito, não se paga para você estudar o gênero Choro. A importância é que, devido a nós termos essa grande vocação para o gênero Choro, aqui na nossa região, a gente está dando continuidade a esse trabalho, com muitos chorões que vieram. O Aldemir Ferreira, que nos deixou em 83, que era o fundador da Casa do Choro. Depois tem o Gilson Rodrigues, que quando chegou em 87, acabou virando uma casa de Choro, a casa dele, porque com o fechamento da Casa do Choro não tinha lugar para tocar Choro. Em Belém. E já o nosso projeto, nós já estamos caminhando para o décimo ano, né? E daí, graças a Deus, nós já formamos vários grupos de Choro. Agora, o que as pessoas aprendem? Porque pode quem toca cavaquinho, quem toca violão, quem toca pandeiro, piano, enfim, é para todo mundo. É para todo mundo. Se você já toca algum instrumento, não precisa ser um exímio, um tocador, mas também muito cru, não vale. Já toca alguma coisa e se interessa por aprender, tocar esse gênero, conhecer o gênero Choro, venham para cá, aqui na Casa das Artes, toda sexta e sábado. A inscrição é gratuita. E quando finalizarem as aulas, o que o público pode esperar do resultado disso tudo? Nós sempre programamos um concerto todo final de módulo, né? Nós, inclusive, esse ano, ao invés de fazermos três módulos, nós estamos planejando quatro módulos. Vai ter dois no primeiro semestre e dois no segundo semestre. Bem, sempre ao final nós fazemos um concerto com o repertório de cada módulo. Nós só estamos vendo aí pauta em teatro, mas provavelmente a gente deve fazer no final de abril, começo de maio, o nosso concerto. E as inscrições ainda estão abertas, elas devem ser feitas aqui na Casa das Artes, que é o antigo IAP. Ao lado da Basílica, quem quiser se inscrever, que documentos são necessários, o que tem que fazer? Só vir aqui, dar o nome, e-mail, telefone e o instrumento que toca. Basta isso e chegar na sexta-feira, pegar esse instrumento e vir para cá, para a gente chorar junto, chorar de alegria. Com certeza, muito obrigada, Paulo Moro, por suas informações. Então, lembrando que as pessoas devem vir aqui na Casa das Artes, que é o antigo Instituto de Artes do Pará. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Nesta sexta-feira e sábado, a Fundação Emopa comemora o Dia Internacional da Mulher, com uma campanha de incentivo à doação voluntária de sangue, para aumentar o número de coletas femininas no estado do Pará. Atualmente, as mulheres representam 32% do total de doações efetivadas em 2014. A meta da mobilização é de 300 doações em dois dias. O Espaço Cultural Oficina Santa Teresinha realiza hoje, a partir das sete da noite, uma programação artística na tradicional oficina metalúrgica do bairro da Cidade Velha, em Belém, atribuindo novo uso ao espaço de manipulação de metais, que foi fundado em 1936. Haverá apresentação de artistas locais. O espaço fica localizado próximo ao Porto da Palha e a entrada é gratuita. Para contribuir com o meio ambiente e ajudar pessoas com deficiência, uma escola de cursos profissionalizantes aqui em Belém realiza uma campanha de doação de materiais recicláveis que serão vendidos para compor cadeiras de rodas. Quem se sensibiliza ajuda. É só doar uma garrafa PET ou uma lata de alumínio. Evelyn contribuiu com bem mais. Me motivou porque ajuda muitas pessoas e também ajuda o lixo para coletar, para não entupir. E ajuda reciclável, pode ganhar também dinheiro com essas coisas. Eu achei bastante interessante quando falaram isso na sala. A renda arrecadada com material reciclável é revestido para a compra de cadeiras de rodas. A iniciativa é de uma escola de cursos profissionalizantes que incentiva a todos, até quem não estuda, participa. Na realidade eu sei que é difícil, né? Difícil a gente conseguir, né? Conseguir uma cadeira de rodas. É o terceiro ano da campanha. A coleta inicia em janeiro e segue até o final de março. Em 2014, a campanha arrecadou 45.503 latinhas e garrafas PETs, que resultaram na compra de sete cadeiras de rodas, que foram doadas a pessoas carentes. Ex-alunos também fazem questão de ajudar. Reciclar, né? Que é para trabalhar, muita gente precisa e tal. E é isso aí. E eu sempre estou aqui ajudando, né? Vindo aqui às vezes visitar os meus colegas, os companheiros e tentar buscar a melhoria social que a gente está precisando bastante. Através da parceria de empresas, amigos e vizinhos, todos participam. Todos os dias praticamente a gente tem esse material reciclado aqui dentro do SEBRAC. A gente tem tanto colaboradores que doam esse material, assim como também a população, né? Nós temos a comunidade em geral que vem trazer, independente da data do ano, assim, eles vêm trazer esse material. Olha, a gente já tem o material em casa, então eles vêm até o SEBRAC e doam esse material. Assim também como os alunos. Todos os dias nós temos alunos que trazem esse material para a gente e a gente tem essa doação maciça mesmo do material reciclável para fazer a compra das nossas cadeiras de rodas. Até o final deste mês serão coletadas as doações. A estimativa é que este ano sejam doadas pelo menos 15 cadeiras. Israel começou a estudar agora na escola, mas se sentiu tocado a entrar na campanha. Achei um projeto bom porque a gente vai estar tirando lixo da rua e ajudando as pessoas que estão carentes, necessitando de cadeiras de roda. Estou pensando em trazer garrafas pet de casa, latinha, tudo para ajudar as pessoas carentes. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!